Olá, sejam todos bem-vindos, estamos chegando de volta nesta quarta-feira. Gente, é sempre assim, o Ronda acontece ao vivo às 13, depois às 19, um abraço para você que sempre me assiste às 19 horas. Agora tem gente também que gosta de me acompanhar às 6h30 da manhã, então avisa para todo mundo que esses são os horários para você que quer ficar bem informado. Ronda na TV, eu quero trazer detalhes de um movimento de moradores, movimento que acabou na invasão de um centro para tratamento de toxicômanos, pessoas que se embrenharam nesse mundo cruel das drogas. Imagens, eu tenho aqui, pode mostrar. O que eu estou mostrando é uma decisão do juiz Tiago Albani de Oliveira. A decisão do juiz é para desocupar esse centro, olha o repórter lá, conversando com os moradores, eu fui lá, olha lá, óculos. Dizem que parece o MIB homens de preto, né? Eu discordo com isso, mas o assunto é muito grave. Olha só, o negócio estava, esse centro que deveria já estar até funcionando, já consumiu verba pública, que verbas que vieram em parceria, Prefeitura, Governo do Estado, isso em 2012, é lá de trás. Só que depois, eles acabaram, né? Parando a obra. E desde 2012, essa obra está parada. Se fazendo valer desse argumento, os moradores que não têm residência, pelo menos é o que eles estão dizendo, resolveram invadir o local. E aí tem pelo menos umas 20 famílias, são cerca de 21 crianças. Eu vi lá criança que dá para abrir uma creche só nesse local aí, ó. Dá uma creche só aí, 21 crianças. E essas famílias alegam que não tem para onde ir. Olha aí, ó, a família montou uma casa, porque segundo a moradora desta parte, ela não tem para onde ir. E a Justiça já decretou o que nós estamos mostrando. A ação de reintegração de posse. O Centro para Tratamento a Toxicômodos, a pessoas, né? Em tratamento contra as drogas, que deveria estar funcionando. Mas, repito, é uma obra abandonada desde 2012. O idoso fica no bairro Planalto e atenderia moradores de Linhares que querem se tratar. Os moradores querem conversar. Segundo eles, haveria uma reunião, uma reunião com a Prefeitura, na próxima quinta-feira. Mas aí, essa reunião não aconteceu, porque a responsável pela reunião estava passando mal. Mas, no meio disso tudo, um dia antes, eles receberam, na verdade, uma ação de reintegração de posse. Tá aí, ó. O município de Linhares ingressou com esta ação, mas eu lembro que esta obra também recebeu verbas do Estado. Então, é uma obra do governo do Estado, mais o governo municipal. O meu questionamento aqui, enquanto jornalista, é, por que é que até agora não finalizaram esta obra? O que que está acontecendo? Por que que falam em finalizar a obra só quando alguém foi lá e provocou uma ação dessa, de invasão? Esse é o meu questionamento. Inclusive, eu estou aguardando nota da Prefeitura Municipal sobre esse assunto. Solicitei ao setor de comunicação, não sei se vai chegar, mas se chegar, nós traremos ao ar. E vamos abordar o assunto ainda mais. A reintegração de posse já está determinada pela Justiça, você viu aí. O assunto vai render. O que diz, o que disseram, aliás, os moradores que estão, né, agora hospedados por invasão? São, sim, mas estão lá nesse centro para tratamento de toxicômanos, centro que está, eu volto a repetir, abandonado. É assim que começamos no Rádio ou na TV, a notícia chega até você. De volta então, ainda hoje eu vou falar sobre as manifestações contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bonita a palavra, né, impeachment. Mas você sabe o que é isso? Eu acho que 40% da sociedade brasileira não sabe definir o que é esse negócio, mas estão dentro, né. Dizem que o impeachment é do Brasil, mas com essa palavra já caíram 50%, já caiu 50% da população. É absurdo. Deveria tratar de outra forma, né, com outras palavras. Por que internacionalizar as nossas ações? Às vezes soa como engraçado, mas não é engraçado não. Não é engraçado não, estão tentando afastar uma presidente com essa, primeiro com essa palavra. Impeachment. Jesus eterno. Vamos lá, a história da invasão ao centro de tratamento a toxicômanos. O netinho que gostou da história do impeachment. Eu conversei com os moradores e eles falaram acerca desta invasão ao centro que estava sendo construído, mas de 2002 para cá foi abandonado. A palavra é essa, viu, gente? Abandonado sim. Põe no ar. Uma ordem judicial pede a desocupação imediata do local onde está sendo construído o centro de tratamento de toxicômanos que fica no bairro Planalto. O centro tem o objetivo de atender pessoas em tratamento contra as drogas. Mas as obras estão paradas desde 2012. Os moradores disseram que, na inutilidade do local para a finalidade exposta no projeto de construção, pelo menos que seja usado para dar abrigo a quem não tem. As cerca de 20 famílias ocupam canto a canto da construção há vários dias. A ordem judicial pede 24 horas para que a desocupação seja feita de forma pacífica. O local, de fato, está abandonado como nós podemos constatar. Foram vários anos até chegar a essa estrutura que não foi finalizada. Agora, os moradores que estão aqui querem, de fato, a garantia de um lugar para morar. Dona Lucinéia vai conversar conosco. Dona Lucinéia, vocês querem um lugar para morar e a chance de negociar com a prefeitura, é isso? Com certeza, porque eu estou falando aqui em nome de 20 famílias, 21 crianças. Para onde é que a gente vai? Essas crianças todas, o povo, a prefeitura, o juiz, entendeu? Quer colocar todo mundo no olho da rua. Para onde é que a gente vai? A habitação não acolheu. Era para ter uma reunião dia 5. Não teve. Adiou para o dia 11, que justamente hoje, quando foi ontem à tarde, ela ligou, dona Jocélia ligou, falando que ia adiar para quinta-feira, dia 12, a reunião, por motivo de doença, que ela estava doente e que ia para uma conferência. Justamente, quando foi 4h40, foi a hora que ela ligou. Quando foi 5h20 da tarde, chegou o oficial de justiça com o Glaucio, aqui na porta, entregando a intimação. Está aqui a intimação, está aqui. Para a gente desocupar em 24 horas e falando o quê? Se a gente não desocupasse a área, que ia cortar o Bolsa Família das pessoas que estão aqui, que nós não íamos ter direito a benefício nenhum. Todos aqui têm Bolsa Família? A maioria. A maioria tem Bolsa Família. A gente não está invadindo aqui. A gente quer um espaço para morar. Porque aqui, os pessoal aqui, a gente não está todo mundo desempregado. Nós estamos vivendo. A semana passada chegou uma pessoa caridosa aqui, doou uma cesta básica, dividindo para todo mundo, e ainda cobrando, de cada morador que está aqui, R$ 500,00 por dia de multa, se a gente não desocupar a área. E aí, o que vocês podem... O que vocês querem, na verdade, é negociar para ter a garantia de um local para morar. É um local para morar. É isso que a gente quer. A gente está lutando por moradia. A gente não quer nada, porque a gente sabe que isso aqui é um órgão público. Estava abandonado desde 2012. Entendeu? A gente limpou. Você pode ver que está tudo limpo aqui. Cada qual nos seus cômodos. Não teve vandalismo. Não teve nada da parte de vocês. Não, não. E no papel está escrito que eles virem retomar aqui duas vezes. Não. Vieram conversar, marcar uma reunião. A gente presenciou assistente social aqui dentro. Eles falaram que ia resolver o caso com nós. E agora querem botar todo mundo na rua. Como é que fica essas famílias? Então, com base nisso, eu ainda estou aguardando nota sobre o assunto da Prefeitura Municipal. Isso ainda não aconteceu. Mas a reintegração de posse é fato. Os moradores disseram que vão resistir. Eu não sei até onde. Porque reintegração de posse é aquele negócio. Terminou o prazo, aí seria usada a força policial, a força militar. Tomara que não chegue nisso aí. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre ações do MST. Eu tenho imagem do MST ontem. Fez uma bagunça ali, lá em Vitória. E foi em frente ao Palácio Anchieta, uma das manifestações. Eu até mostrei ontem por foto. Mas aí jornalistas foram agredidos. Não pode, gente. O jornalista está aí só para cobrir o fato. Ele só está aí para informar para a sociedade. Olha aí, alguém se manifestando. A polícia foi lá restabelecer o trânsito. Muitos manifestantes acabaram falando com a imprensa. Mas os invasores cometeram crime. Crime é passivo de quê? Justiça. Prisão. É isso aí que nós vamos abordar. Pode voltar aqui para mim. Eu quero dizer para você que continue nos acionando através do WhatsApp 998506060. É o mais acionado hoje da região. Daqui a pouco de volta. Segura aí. Estamos de volta. Ronda na TV. Gostaram nas redes sociais do OZES abordando a história do impeachment. É assim que nós queremos afastar uma presidente por até 180 dias. Usando a internacional palavra mal entendida hoje pela metade da população brasileira. Talvez chegue até mais que isso. Acho que sim. Por causa disso, teve manifestações. Aqui no norte do estado, em São Mateus, teve manifestação. Em Linhares estava programada uma manifestação, mas isso não aconteceu. Mas eu quero registrar que a grande vitória, diferente disso, teve pessoas com camisas vermelhas que hoje dá vazão, dá entendimento maior aos manifestantes. Não deveria ser assim, mas estão lá os camisas vermelhas dizendo que não concordam com o impeachment da presidente Dilma. O negócio é que jornalistas foram agredidos. Aí nós estamos falando de crime. Põe no ar. Os manifestantes se reuniram em frente ao Palácio Anchieta. Com faixas e cartazes, integrantes do movimento Frente Brasil Popular protestavam contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. É um movimento que luta pelas reivindicações da classe trabalhadora, porque hoje a gente está sofrendo uma ameaça de golpe no estado, em que o senhor Michel Temer e Cunha querem implantar um plano econômico chamado Ponte para o Futuro, que quer terceirizar todos os setores de serviço. Ele quer tirar da Constituição o repasse mínimo para a saúde e educação. O protesto começou por volta das seis horas da manhã. Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam o trânsito nas avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas. Não tem o que fazer. Eu saí de casa quatro e meia da manhã, peguei o caminhão cinco horas da manhã, dez para seis, parou aqui e não tem para onde ir. Corpo de bombeiros e a tropa de choque da polícia militar foram acionados para liberar o trânsito. Este manifestante se exaltou e agrediu a imprensa com chutes e socos. Dois repórteres e um homem que tentava evitar a briga foram atingidos. Para dispersar os manifestantes, a PM usou bombas de efeito moral. Por causa da fumaça, várias pessoas se sentiram mal, até mesmo um dos bombeiros. Este homem precisou ser socorrido pelo SAMU. Durante o confronto com a polícia, um manifestante foi atingido na cabeça e ficou ferido. Este outro homem recebeu um jato de spray de pimenta no rosto e acusou a PM de agir com exagero. Eu estava protegendo o componente do trabalho, com o uniforme e tudo. E a polícia veio para cima? Eles levaram ele, até agora não sei como está a situação dele. Agora eu estou aqui com a cara toda vermelha e estou aí. Agora são oito e meia da manhã. O corpo de bombeiros retirou os restos de material queimado do asfalto. Os manifestantes deixaram a pista e, como a gente pode ver, devagar o trânsito vai voltando ao normal e a população vai retomando o seu trajeto. Desde sete e meia que eu estava lá na Avenida Vitória, agora que eu estou chegando. E aí, finalmente, vai conseguir relaxar, vai conseguir fazer suas coisas. Agora sim. Pois é, vocês viram aí? A manifestação é manifestação desde que seja pacífica. Vários senadores lá em Brasília ontem repercutiram a situação do Espírito Santo. Um dos mais exaltados era Magno Malta, que disse que não concorda. E, claro, eu também não concordo com o crime. Com manifestações, isso é democrático. Num país, num Estado democrático de direito, se manifestar é direito constitucional. Mas o que o secretário de Segurança falou a respeito disso tudo que nós acabamos de mostrar? Vamos saber? Põe no ar. O manifestante que agrediu os repórteres da TV Gazeta André Falcão e da TV Tribuna Geilson Ferreira foi identificado como Camilo de Leles Santos Cardoso, um sindicalista. O homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vitória. Camilo foi autuado no artigo 251, que é expor ao perigo a vida ou a integridade física de outra pessoa, já que ele ainda teria atirado um rojão em direção aos jornalistas. Camilo só foi liberado depois de pagar fiança de 5 mil reais. O secretário de Segurança Pública falou sobre as agressões à imprensa. Do mais absoluto repúdio à ação feita hoje, essa truculência injustificada. É um atentado à imprensa, um atentado profissional de imprensa, um atentado à democracia. Por isso que nós repudiemos, veementemente condenamos esse tipo de ação, que aposta, infelizmente, no caos, na confusão, para exercer um direito que em princípio é legítimo, o direito de manifestação, desde que respeite o direito dos demais cidadãos. O secretário também falou sobre a atuação da tropa de choque, que agiu com bombas de efeito moral e gás para controlar o tumulto. É claro que a gente precisa reavaliar algumas posturas, mas nesse momento é muito difícil você fazer uma avaliação de cenário para uma intervenção. Por isso que tomou-se todas as cautelas necessárias para se evitar que terceiros fossem atingidos com a ação, com a intervenção, que era necessária. Eu repito, a ação era necessária por força da truculência, da falta de respeito ao direito dos cidadãos e da falta de disposição por parte dos manifestantes para o diálogo. Então, está dito, é crime. Crime precisa ser combatido de fato. Gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Samarco, uma entrevista que foi feita para a Record News, que é nossa irmã nada aqui, Record News, vai esclarecer muito desse embrólio. Ainda é um embrólio essa história do Rio Doce, Rio Doce muito assoreado. Por causa disso, o problema hídrico ficou ainda maior para a Colatina, aqui para a cidade de Linhares também, hein? Não se iludam. Daqui a pouco nós vamos abordar o assunto do nosso programa. Segura aí. Estamos de volta com o Ronda na TV. Daqui a pouco, tudo que eu abordei aqui vai para o rádio também, né? De segunda a sexta eu tenho o Ronda da Cidade, de 12 às 13. É na Rádio Cultura AM, hein? Na Rádio Cultura AM, mas estamos alinhavando para que o Ronda esteja também em FM. Isso vai acontecer, pode ter certeza disso. A Adriana Marques, nossa colega jornalista, esteve com um dos diretores que fala de estratégia também na Samarco. E o que é que eles falam sobre esse problema do Rio Doce? Rio Doce que já estava assoreado e aí veio lama tóxica para dentro dele e bagunçou a situação totalmente. Vamos saber. A Adriana Marques fez uma entrevista muito esclarecedora com ele. E é importante você ficar sabendo. Vamos lá. Põe no ar. A tragédia com a barragem de Mariana completou seis meses agora em maio. A lama de rejeitos atingiu três cidades capixabas e a foz do Rio Doce. E o que foi feito até agora ou que ainda precisa ser feito para reduzir os impactos na natureza e também na vida dos capixabas? Sobre esse assunto, eu converso agora com Alexandre Souto, gerente de estratégia, gestão e informação da Samarco. Alexandre, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no Aranis. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. A Samarco acabou de assinar com o governo federal, com o governo de Minas e o governo do Espírito Santo, um TAC no valor de 20 bilhões de reais. O que dá para se fazer com esse dinheiro? Esse acordo feito com os governos federal e estaduais, que foi homologado no dia 5 passado pela Justiça, ele prevê a execução de 41 programas na área social, na área ambiental, na área econômica, para reparar os impactos causados pelo acidente. E esse dinheiro vai beneficiar tanto as cidades mineiras como as cidades capixabas? Toda a região impactada pelo acidente. Tem algum projeto que você possa adiantar para a gente? Nós temos vários projetos. Um projeto, por exemplo, de reassentamento das comunidades que foram impactadas em Minas. Essas pessoas foram alocadas em hotéis, depois casas alugadas, e a gente agora está colocando essas pessoas, está começando a construir a vila. Nós tivemos um processo amplo de seleção dos terrenos e começaremos a construir as vilas que têm que ser entregues em até 3 anos. Temos vários projetos também para acelerar a recuperação do rio. Nós vamos recuperar 40 mil hectares de matas, de áreas de preservação permanente. Vamos recuperar 5 mil nascentes. Vamos liberar 500 milhões para tratamento de esgoto nas cidades que hoje jogam esgoto nos rios. Então nós vamos aumentar a quantidade de água, vamos melhorar a qualidade da água. Isso vai contribuir para acelerar o processo de recuperação. Na época da tragédia, muitos especialistas falaram que o Rio Doce havia morrido. Vocês acreditam que realmente ainda é possível recuperar o rio? Os estudos mostram isso? Sim, nós fizemos duas campanhas com sonares e embarcações que percorreram uma quantidade enorme de área do rio. Verificamos vários cardumes, tem muitos peixes nos rios. Além disso, houve um processo de resgate de matrizes. São várias espécies que foram resgatadas. Aquela operação chamada Arca de Noé, que aconteceu ali na época da tragédia também, né? A Arca de Noé foi uma das iniciativas, mas houve um programa mais estruturado junto a instituições de pesquisa e as matrizes estão preservadas. Então, se a gente precisar de fazer reprodução para repovoamento do rio, isso pode ser feito também. A Samarco continua acompanhando a qualidade da água? Sim, a gente tem acompanhado desde o acidente. Já são 42 mil laudos, 42 mil resultados, que foram disponibilizados às autoridades. E a gente continua monitorando a água do rio e a água do mar também. E o que a gente pode falar para a população ribeirinha? Vou dar um exemplo aqui. Essa semana nós mostramos aqui no Aranils que os moradores de Colatina ainda têm muito medo em consumir a água do Rio Doce. O que você pode dizer para essas pessoas? Adriana, nós estamos absolutamente convictos de que a água está em condições de consumo. O que houve é que houve uma divulgação muito ampla via Facebook, via rede social, informações muitas vezes desencontradas. E isso gerou uma insegurança na população. Isso é natural. Agora, a gente está absolutamente convicto. Todos os laudos são compartilhados com a prefeitura, com órgãos públicos. E a água de Colatina está, sim, em perfeita condição de consumo. A gente tem visto aí protestos de moradores da região de regência, protestos de outras cidades atingidas pela lama. Os pescadores, eles estão ou não sendo assistidos? Vocês ainda estão cadastrando? Eles estão recebendo a ajuda da Samarco? Qual é a situação? Nós temos 6.200 cartões, mais ou menos, entregues aos trabalhadores que dependem da água do rio para sobreviver. No Espírito Santo são cerca de 2.800. Nem em Linhares, onde está o distrito de regência, são cerca de 1.200. Eles continuam recebendo e continuarão recebendo até que o rio esteja em condições para que eles voltem a praticar a sua atividade normalmente. Agora, a lama não trouxe só o prejuízo ambiental e para as famílias ribeirinhas a gente tem um problema em Anchieta, onde fica a unidade da Samarco. Qual é a situação dessa unidade? Ela está operando? Não está? Como é que está a situação lá em Anchieta? Todas as operações foram paralisadas. Continuam suspensas? Continuam suspensas. Desde o dia 5 de novembro a gente não opera. Com isso a gente tem impactos muito fortes na região sul, especialmente em Anchieta. 50% da arrecadação do município de Anchieta vem das atividades da Samarco. Então o impacto lá é muito grande. Temos 3 mil empregados que a gente está mantendo, todos, todos. Empregados recebendo seus benefícios, tudo normalmente, apesar da gente estar paralisado. A cadeia de empregados, de terceiros que trabalham conosco, é estimada em 20 mil trabalhadores. Então existe de fato um impacto bastante grande nessas regiões e a gente está se empenhando ao máximo para retomar as operações. Vocês conseguiram aí segurar os empregos dos funcionários, mas os terceirizados a gente sabe que tiveram aí algumas demissões, que não foi possível continuar com o sistema, não foi possível fazer o sistema de lay-off, que é o que está acontecendo atualmente com os funcionários da Samarco. Quando é que termina esse lay-off e o que pode acontecer com esses funcionários depois disso? O lay-off termina no dia 25 de junho. Nós estamos estendendo ao máximo todas as ações que a gente pode para preservar os empregos. Precisamos retomar nossas atividades. Empresa nenhuma consegue ficar paralisada por tanto tempo e honrar com seus compromissos, manter seus empregados empregados. A gente vai até o dia 25 de junho acompanhar qual é a perspectiva de retorno, que hoje a gente acredita que possa acontecer até o final do ano, mas tem se tornado cada vez mais difícil. Mas nós vamos usar o máximo de prazo que a gente tem para tomar qualquer atitude. Até junho nós vamos continuar estudando toda a alternativa possível. Mas depois de junho, se não houver uma solução, pode ser que esses funcionários sejam desligados? Pode haver demissões, infelizmente. E aí seria mais ou menos 3 mil funcionários, como você disse? Nós temos 3 mil empregados. A nossa opção de retorno hoje, ela prevê um retorno com 60% da capacidade. Não existe um número de potenciais demissões. Mesmo porque vocês dependem de Minas para voltar a operar aqui também, né? Exatamente, exatamente. Então nós vamos levar essas decisões até o limite, até junho, para tentar ter um cenário mais claro de retorno e só aí tomar uma decisão, porque é uma decisão muito dura, a gente quer adiar o máximo. Agora, existe sim a possibilidade e a cada dia sem operar, vai ficando mais difícil ainda a gente manter esses empregos. Tá certo, Alexandre. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Adriana Marques, excelente jornalista, apresentadora da Record News. A gente acaba aprendendo, né? Trocando umas figurinhas. Isso é muito bom. Um abraço para todos aí na Record News. Vitória, nós temos a Record News aqui na cidade de Linhares também, viu? Agora, sobre esse assunto aí, é importante colocar estratégias em prática. Está demorando muito, gente. Samarco, o negócio é o seguinte. Tudo bem. Vamos evitar a falácia. E o Rio Doce, que poderia nos dar água aí, uma sustentação maior nessa história de crise hídrica. E muitos municípios não viveriam essa crise hídrica da forma que está, se o Rio Doce pudesse ter água tratada. Esse é o problema. Então, tem que ter uma solução imediata, rápida. É isso aí. Pronto, falei. Como diz um colega meu. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Volto amanhã com muito mais informações. E lembrando, amanhã, 11h30, sem problema algum. E continue interagindo comigo. Continue interagindo nas redes sociais. E no WhatsApp, 998506060. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.